Atenção, um caso gravíssimo, vocês vão ver as imagens, e realmente é revoltante. Um sujeito foi até um salão de beleza, onde a mulher trabalha, e agrediu ela. Mas agrediu com violência. Aconteceu, acho que foi sexta-feira, acho que foi sexta-feira que isso aconteceu. E agora, com a divulgação da reportagem, uma outra pessoa que também foi vítima do sujeito apareceu denunciando ele. Isso é falta de respeito com a mulher, com a companheira, e realmente a... Vocês vão ver como é que ela ficou machucada, realmente chama atenção a notícia. Covarde, sim, sujeito covarde. Reportagem com você, Claudio Omar. O crime aconteceu por volta das 14 horas e 40 minutos, no Jardim Liberdade, em Maringá, em um salão de beleza. Repare que o homem chega no estabelecimento comercial, e já no pátio, ele acaba intimidando um prestador de serviços desse estabelecimento. Ele também entra no local, e todas as pessoas, as funcionárias do salão de beleza, ficam desesperadas com a presença desse homem, que procura pela ex-companheira. Ela, talvez percebendo a presença dele, acaba se escondendo em um quarto nos fundos. Ele some das imagens por um tempo, e é nesse momento, segundo relatos, que ele vai até esse local, acaba arrombando a porta e ferindo a mulher, agredindo ela, com golpes especialmente na região da cabeça. Fato grave, tanto é que ela teve traumatismo crâniano. Depois disso, o SAMU foi acionado, e depois de um tempo, foi até o local, a polícia militar também. A mulher foi encaminhada ao hospital universitário aqui de Maringá. Nós conversamos com o irmão dela. Ele relata detalhadamente como tem sido a vida dessa mulher de 39 anos. Um relacionamento de 5 anos, mas que desde o início não vinha bem. Toda vez que tenta separar, ela tem sido perseguida, violentada, e essa vez foi mais sério. Graças a Deus, ela sobreviveu, aparentemente está bem, está fazendo os exames, mas foi bem sério, porque pegou ela no serviço dela. E é uma coisa que a gente já esperava, a gente já sabia que isso uma hora ia acontecer, porque sempre teve ameaça e a gente sabe que, infelizmente, esses homens que batem mulher e com uso de droga, álcool, uma hora ou outra eles acabam pegando, né? E pegam a pessoa que tem menos, que não consegue se defender, né? A informação que o irmão passa é que ela recobrou a consciência após chegar à unidade hospitalar. Agora é aguardado que ela se recupere plenamente, mas enquanto isso, a família pede por justiça. Eu preciso de justiça, porque a minha irmã não pode ficar desse jeito, né? Ela trabalha, tem três filhos para criar, né? A vida dela não é fácil, né? Ser mãe solteira, cuidar de três filhos não é fácil. E ela tem que viver sendo perseguida, né? Com medo, não pode andar sozinha, né? Então, a gente precisa que resolva isso, que a justiça nos ajude. Aí a justiça tem que ajudar mesmo nesse caso, né? As imagens a gente teve que borrar, porque aparecem outras pessoas, Mas eu vi a imagem, realmente ele entra com violência, ele entra com violência, as pessoas saem correndo e ele vai em direção da pessoa para bater, para agredir. Para você ter uma ideia, ela está internada, ela foi atacada pelo ex-companheiro, no serviço dela, no salão de beleza, onde tinha ali as amigas trabalhando, clientes também. E a ação do meliante foi invadir o local, sexta-feira passada. O caso realmente chamou a atenção. Nossa equipe da RIC Record TV de Curitiba localizou uma outra vítima dele, que também foi agredida com violência. Inclusive, Curitiba, eu acho que está preparando uma reportagem. Qualquer coisa, eu vou colocar a reportagem que eles estão fazendo com a mulher lá na região metropolitana de Curitiba, ainda no programa de hoje. E realmente precisa ser tomada alguma providência por parte, sim, da justiça para tirar esse elemento de circulação, porque ele é violento demais. E as mulheres estão na mira dele. E aí foi a violência que ele causou dentro de um salão de beleza aqui em Maringá, batendo na ex-companheira. A família da mulher realmente quer, sim, justiça para que ele seja tirado de circulação e pague pelo que ele fez com essa e com a outra lá da região metropolitana de Curitiba, que agora foi, apareceu e é uma outra vítima dele também. Até quando ele vai continuar batendo em mulheres, hein? Até quando ele vai continuar batendo em mulheres? Realmente o caso chama a atenção.